E aí galera, beleza aqui, fala, é o Guilherme, hoje tô aqui pra mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui com o nosso bangu. Então galera, é, cara, eu reparei que esse daqui é o episódio, não, o vídeo do canal de número 232, cara, impressionante. É segue o bordão, galera. Guilherme não é doido, é um lunático maluco, quem é que em menos de um ano, sei lá, em cinco, menos de cinco meses, posta mais de 230 vídeos no canal. Pô, eu sou meio doente, né, não é possível, mas beleza. Bora galera, puta esse grilo, eu cliquei em merda, é foto daqui a pouco. Foto, mas galera, eu não sei o que aconteceu, eu não faço nem ideia, cara, eu só sei que deu um travamento aqui, mó maluco, e bugou mesmo. Mas galera, a gente pegou o Cruzeiro aqui, cara, o Cruzeiro tem sexto colocado, eu vou jogar esse jogo aqui dentro de casa, e se eu for muito bem nesse jogo dentro de casa, eu for fora de casa, eu simulo. Mas se eu não for muito bem nesse jogo, cara, eu não for simulado nem ferrando. Três minutos de jogo, chance do bangu, chutei gol, gol do bangu, gol do guardiola, galera. Pô, é o guardiola? Vocês sabem, pô, é óbvio que vai sair gol. Cinco minutos de jogo, chance do bangu. Putz grila, será que vai sair goleado histórico, hein? Cruzeiro, Fimino pegou. Chutei gol, gol do bangu, galera, bora. Bora, rumo ao título da Sul-Americana, galera. Oito minutos de jogo, chance é do Cruzeiro. Ah, gol. Gol do Cruzeiro, porcaria, cara. Eu cruzei pra eles, em outras palavras, eu cruzei sem cruçar. Cara, eu dei o passe pra eles. Bora, bangu, bora. Trinta e seis minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Boa, carrinho, perfeito, cara. E acaba o primeiro tempo, volto com o resultado. Voltamos, galera. Cara, putz grila, chance, nossa. Pensei que já tinha acabado o jogo, mas beleza. Bora fazer aqui o gol, ótimo. Cara, eu ia falar que o jogo foi triste pra caraca. Até foi, cara, mas, cara, pelo menos saiu com uma fantástica, né? Pô, quatro a três dentro de caça. Mas, tipo, quatro a três é tenso, né? Simular aqui o jogo dentro de caça contra o Afair, né? Tipo, a gente tá muito de pontos na frente do segundo colocado. Ó, quatro a zero, cara. Meu Deus do céu, respeita. Tamo de sete pontos na frente do segundo colocado. Bora. Joga agora fora de caça contra o Cruzeiro. Galera, eu acho que vou começar a simular esses jogos do Brasileirão. Se eu fake, tá começando a complicar, aí eu falto jogar, beleza? Porque eu quero o título. Mas, se eu fake, tá isso ainda, eu continuo simulando. Fim de seis minutos de jogo, chance do Bangu. Olha só o gadinho, chuta, gol. Gol do Bangu, galera. Ótimo. Um a zero, os fim de seis minutos de jogo. E, por enquanto, tá quanto? Cinco a três no agregado, né, pô? Ótimo. E acaba o primeiro tempo, falta com o resultado. É isso, galera. Fomos destruídos. Sinceramente, fomos destruídos pelo Cruzeiro. Então é isso, galera. Agora, foco total no Brasileirão. Jogo dentro de caça agora contra o Atlético Paranaense. Bora simular aqui. Pô. Pô, tomou um quatro a um, cara. Quatro a um. Puta, cara. Faz ferrado. Dezessem seis pontos na frente do segundo colocado. Ainda estamos muito de boa. Jogo fora de caça agora contra o Sport. Ganha. É, ganhamos não. Empatamos. Cara, como é que pode? A gente empatou pro Sport sem ter nenhuma chance. Bora. Jogo agora fora de caça contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Vou jogar. Puta, cara. Acho que vou ser eliminado pelo Flamengo. Acho. Mas ainda tenho esperança. E o Nápoles selecionou. Ô, bosta. Pelo menos tem um Sagueiro muito bom, Recep. Nove minutos. Choro que chance do Flamengo. Chuta, gol. Gol do Flamengo. Gol do Gabigol. Onze minutos. Choro que chance do Flamengo. Boa. Boa. Isso aí, galera. Boa. Bora, time. Bora. Por favor, né? 42 minutos. Choro que chance do Bangu. Salgado. Passou pro Firmino. Firmino. Correu. Correu de novo. E goleiro se sacou tarde demais. Chuto é gol. Gol do Bangu, galera. Bora. Gol do Firmino. Os 42 minutos do jogo pra empatar o jogo. Ótimo. 46 minutos do jogo. Chance do Flamengo, hein? Boa, Saguiro. Isso aí. Tira a saga. Vou voltar com o resultado, beleza? Voltamos, galera. Deu 2x1. O jogo fora de casa contra o Flamengo. Ótimo resultado, na minha opinião. Porque, pô. Fora de casa contra o Flamengo. Ganhar com 2x1, cara. Além de garantir, pelo menos, que a gente ganhou o primeiro jogo. Cara, é fora de casa. Ou seja, gol fora de casa. É muito bom. Bora, galera. O jogo agora é pelo Brasileirão. Dentro de casa contra o Atlético-Niense. Caraca, eu não acredito. Bom empatão, pelo menos. Mas, caraca, pô. Esperei mais, né? Pô, esperava mais. Bora, galera. Agora é o jogo dentro de casa contra o Flamengo. Quarta de final da Copa do Brasil. Segundo jogo, hein? Vale e faga na semifinal, hein? 6 minutos de jogo. Chance do Flamengo. Chuto é gol. Gol do Flamengo. 1x0. Aos 7 minutos de jogo. Por enquanto, estamos passando por gol de varia de casa. 11 minutos de jogo. Chance do Flamengo. Tira o goleiro. Boa. Caraca, cara. De pênalti. De pênalti. Goleiro catou. Que top, pô. 35 minutos de jogo. Chance do Bangu. Chuto é gol. Gol do Bangu. Gol do Firmino, galera. Bora. 1x1. Já era, Flamengo. Já era. 44 minutos de jogo. Chance do Flamengo. Ai, gol. Gol do Flamengo. Puta, esse grito. Já era nada. Ih. Ah, não. 46 minutos de jogo. Chance do Flamengo. Eu ia falar aí pra acabar o primeiro tempo, mas não. Chuto é gol. Gol do Flamengo. Tamo sendo eliminado. Temos que marcar dois gols. Que se a gente marcar só um, a gente é eliminado pro gol fora de casa. Então, ferrou. Já volto, galera. E é isso, galera. Acaba o jogo. Cara, 4x4. Cara, não tem nada de ser. Meu time imitou nesse segundo tempo. Marcou três gols. E garantiu a vaga nas semifinais. E o Flamengo conseguiu marcar um gol, mas só que já era. Seja assim no agregado. Um melhor passa. Bangu. Bora, galera. Joga agora fora de casa contra o Palmeiras. Bora simular. Ó, finalmente. Ah, não, pô. Não, não. Ainda perdemos, cara. Começou 2x0 e a gente tomou 3x1 de virada. Tomou 9 pontos atrás do segundo colocado, cara. Acho que vamos ter que voltar a jogar. Sério. Bora, galera. Joga agora fora de casa contra o Atlético Mineiro. Bora, Bangu. Bora ganhar um jogo. Não, não, Bangu. Pô, Bangu. Bora ganhar um jogo. Poxa. Jogo dentro de casa agora contra o Fluminense, cara. Contra o Fluminense temos que ganhar. Guardiola marcou. Ah, não. Cara, todo mundo começou a ganhar da gente. Jogo fora de casa contra o Corinthians. Se esse jogo eu perder, deixa a era. Perdi. Vou voltar a jogar, cara. Não tem como. Não tem como. Não ganhamos um jogo, eu acho. Não, ganhamos. Contra o Alfaí. 4x0. Mas, pô. Cara, temos que jogar. O time não consegue sem a gente. 100 minutos de jogo. Chance do Bangu. Bora. Chutou. Puta, esse grilo. 11 minutos de jogo. Chance do São Paulo. Chuta. Gol. Gol de São Paulo. Porcaria, cara. É isso que dá, pô. É isso que dá. Ficar simulando as partidas. Perde. Aí o jogador fica com moral baixa. Tô brincando. Porque não tem isso no jogo. Queria que te fesse. 23 minutos de jogo. Chance do Bangu. Boa. Bangu não. São Paulo. Falei errado pra caraca, pô. Bora, Bangu. Bora. Fofo, cara. 41 minutos de jogo. Chance do Bangu. Olha o Firmino. Chutou. Porcaria. Era pra ir mais no canto, cara. Muito ruim, muito ruim o chute. Falta com o resultado do jogo. Voltamos, galera. Empatamos 2x2. O Flamengo ganhou, né? O Flamengo ganhou contra o 22x1. E, pô, tamo um ponto atrás do Flamengo. Que é muito... Que é de fera, cara. Preocupante. Mas bora. Jogo fora de casa agora contra o Náutico. Cara, contra o Náutico temos que ganhar. A gente é o líder. Chance do Náutico. Chuta a gol. Gol do Náutico. As 4 minutos de jogo. Chance do Náutico. E já saiu o gol. 22 minutos de jogo. Quem selecionou foi... E a Laba. Dei feed a Laba. Cara, complicou. Começou a complicar, cara. Do nada. Do nada. Do nada mesmo. 24 minutos de jogo. Chance do Náutico. Não, do... Que Náutico? Onde que eu tirei Náutico? Náutico e a gol. Gol do Náutico. Cara, 2x0 pro Náutico. 30 minutos de jogo. Chance do Náutico. Tira a saga boa. Bora, bora, Bangu. Bora. 40 minutos de jogo. Chance do Bangu. Cruzou o fim. Não pegou. Chuta a gol. Gol do Bangu, galera. Bora. Bora. Bora buscar esse empate. Depois da firada. 40 minutos de jogo. Chance do Náutico. Chuta a gol. Gol do Náutico. Porcaria, cara. Não dá, pô. É muito assar. Como é que perde pro Náutico, cara? Volta com o resultado, galera. Voltamos, galera. Cara, esse jogo já terminou há mó tempão, mas só que, pô, tava expirando. E caiu um trofão do nada e do nada um carro ficou fazendo barulho. Caraca, do nada. Vai embora. Perdemos 4x2 pro Náutico. É muito humilhante e somos ofício líder agora. Triste demais. Me explica, Guilherme, por quê? Por quê você começou a simular? Não sei, não sei. Poxa, desgrila, cara. Pensei que eu tinha chance, pô. O jogo dentro de casa agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Cara, perdendo de 4x1 pro Náutico, cara. Boa, tira a saga isso aí. 17 minutos, jogo, chance do Palmeiras. Chuto, é gol. Gol do Palmeiras. É óbvio que esse gol é óbvio. Deixa eu me enxergar aqui, por favor. Pelo amor de Deus. 38 minutos, jogo, chance do Bangu. Chuto, é gol. Gol do Bangu, galera. Que ótimo. Aos 39 minutos, jogo, a gente empata. Bora puxar a firada, hein. Acaba o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo, é. E falta no fim do... E é isso, galera. Termina o jogo 1x1. Cara, isso é muito preocupante, na minha opinião, porque agora o jogo vai ser decidido na casa deles, né, pô. Aí na casa deles é bem mais fácil pra eles do que pra gente. 8 minutos, jogo, chance do Inter, hein, galera. A gente já tá no jogo contra o Inter, né, pô. Nem pra falar nada, mas... Sei lá, né, pô. Boa, saga. Boa. Ó, 15 minutos, jogo, chance do Inter. Boa, saga, isso aí. Bora ganhar, bora ganhar um joguinho. 17 minutos, jogo, chance do... Bangu. Chutou, poxa vida, hein. Como um maluco chato for ser, hein, pô. Ainda encostei no meu celular ali e deu a ordem de carrinho ali pro meu jogador. Coisa que não faria o menor sentido, cara. 41 minutos, jogo, chance do Bangu. Do Camaster. Desculpa aí, galera, por minha mão ter parecido aí na face câmera, mas já gol. Gol do Bangu, galera. Bora. Cara, sério, é uma garganta doendo muito, muito, muito mesmo. Acaba o primeiro tempo, bora voltar no fim do jogo. E é isso, galera, deu 2x1 pro Bangu. Finalmente uma vitória. A gente conseguiu no finalzinho do jogo. Mas é isso. Caraca, empatamos com o Flamengo e somos o líder de novo, hein. Ainda há esperança do título. Semifinal aqui. Ó, deu granada. Semifinal, nem tinha percebido. Inter passou. Vamos pegar o Inter na final. Isso se a gente passar, né. Vamos ver quem é que passa. Palmeiras ou Bangu? Jogo fora escassa. Ou seja, muito mais fácil pro Palmeiras passar. E se o jogo termina 0x0, Palmeiras passa. Ai, meu Deus. Vai, vai, Bangu. 42 minutos, jogo de chance do Bangu. Do Camaster chuta gol. Gol do Bangu, galera. Tamo passando. Ótimo. 2x1 no agregado. E acaba o primeiro tempo. Falta com esse. E é isso, galera. Marcamos o gol agora. Gol do Firmino. Cara, impressionante. 3x1. Eita, gol. Eita, a chance do Palmeiras. Mas já era, pô. Acabam de marcar aquele gol impossível. Eles conseguiriam uma firada. Eles iriam ter que marcar 4 gols. O que é impossível, pô. E passa, vamos pegar o Inter na final da Copa do Brasil. Será que vamos ganhar esse título tão importante? Bora, galera. Jogo agora contra o Cruzeiro fora escassa. Cara, tô com muita raiva do Cruzeiro. Sério, é um. Ó, 30 e... Ó. Eu li ali a rodada, tá, galera? Eu não sei quais minutos que foi, mas... Chutago. Gol do Bangu, galera. Gol do Camaster. Aos 5 minutos de jogo. Eu tinha lido ali 32. A rodada 32. Falei como se fosse o minuto do jogo que teve a chance. Meu Deus do céu. Minha garganta tá doendo por cada vez que eu tuço. 24 minutos de jogo. Chance do Bangu. Chutago. Gol do Bangu, galera. Então, vou pausar aqui e deixar a foto. Beleza? Voltei, galera. A chance aqui do Cruzeiro. E é gol. Gol do Cruzeiro aos 35 minutos de jogo. Mas não tem importância. Eu juro que não me lembro de estar 2x1. Sério. Boa, Bangu. Boa, boa, boa. E acaba o primeiro tempo. Folto no segundo, galera. Foltamos, galera. Deu 2x1 o jogo contra o Cruzeiro mesmo. Deu isso mesmo. Bora, galera. Ó, vamos ver quem é que vai passar para as semifinais da Libertadores. E, nossa. Lanui, Santos, Guaxi, Pato. Eliminando o Flamengo por 4x1 no agregado. E o São Paulo eliminando o River Plate por 6x1 no agregado. Meu Deus do céu. Então, galera. Vou estar deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Passem lá no canal do Máquina de Futebol. O canal muito top. E passem lá no canal do 4L Games também. O canal muito top mesmo. E, cara. Nossa, olha isso. Ele evoluiu o Jofre, finalmente. E, cara. Pô, galera. Sinceramente, pô. Tomara que a gente ganhe esse Brasileirão e a Copa do Brasil. Mas já é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.